E aí, meus amores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam com saúde, porque eu estou bem, graças a Deus. Estou aí bem afastada do canal, minha gente. Estou numa correria, mas hoje resolvi gravar um videozinho pra vocês. Vamos gravar o nosso vídeo aí de rotina, né? E a gente tá aqui na nossa casa, que nós temos que mostrar no nosso dia a dia, né? E aqui tá naquele preço, né? Vamos organizar aqui, fazer um almocinho, limpar as coisas que estão precisando ser limpa, né? E é isso, meus amores. Bora continuar no vídeo. Aí, gente, já lavei a loucinha aqui. Só a louça do café da manhã. Tenho que arrumar uma vasilha. Porque o que tinha aqui, eu joguei fora. Tava muito ceboso. Tava velho, né? Gosto de plástico, fica logo feio. Comprar um porta sabão e esponja. Eu nem lavei a pia. Só lavei as louças. Nem mostrei pra vocês. Já aqui limpar a minha pia. Aí eu já botei aqui, ó, o almoço. Fígado. Bife de fígado. Quem aí gosta? Eu gosto demais. Bife de fígado. Aí eu vou tá dando uma lavada aqui. Dá uma lavada na minha saleira. Tá suja aqui. Olha, gente. Pimenta. Essa pimenta é bonita aqui, ó. E é ardosa. Não se enganem. Ela arde. É ali na minha cunhada que tem um pé. Aí ela me deu pra me fazer molho. Agora eu vou só arrumar o limão galego. Pra fazer um molho de pimenta, né? Uma delícia. A gente comia com principalmente frango, né? O papel chá. Perinho pequenininho. Eu deixo ele só pra fazer o chá. Eu gosto de tomar chá à noite. Vou dar aqui uma limpada agora no meu fogão. Que tá um pouquinho sujo. Aí aqui o pau que canta é cuscuz, ó. Cuscuzeirinho já fica aqui já o dia todo. Porque meu filho ama cuscuz. Aí o cuscuz já fica molhado lá. Porque ele de vez em quando vai lá e come uns três cuscuz por dia. E é isso aqui. Vamos já dar uma limpada aqui no fogão. E olha, aí eu comecei a varrer a casa ali, gente. Aí parei com o lixo aqui. Porque minha filha tava conversando comigo. Aí eu parei. Mas tá aqui, ó. Comecei a varrer. Aí eu vou já dar uma organizada aqui também no meu quarto. Olha como tá o cesto de roupa suja, gente. E a água tá pouca na caixa. Aí eu nem vou lavar roupa hoje. Aqui a rede. Aqui nordestino sem rede não dá. Agora, ó. Não tá a cama. Do jeito que eu levantei, ficou. Eu vou dar uma varrida por aqui. Organizar minha cama. Ó, vou montar por aqui também. Trocar esse pano aqui. Da mesa aqui que fica na televisão. Vou dar uma trocada aqui nesse pano. Organizar, varrer o chão. E é isso, meus amores. Bora trabalhar. Bora trabalhar. E aí, vai. E aí, vai. Tchau, tchau 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 Já terminamos de limpar aqui o fogão, aqui do empim, limpei a pia também, aí também de uma limpada aqui ó, na mangueira do botijão né, aqui do mangueira do fogão, ó, dizem, dizem, que você quer saber se a pessoa é limpa, pela mangueira do botijão, se tiver numa casa que a mangueira estiver imunda, é ceboso, então tá tudo limpo, já arrumei por aqui, né, já estamos aqui com o quarto arrumadinho, graças a Deus, só vai ficar minha roupa pra me lavar minha gente, e aí eu tô precisando lavar essa roupa, porque a gente tem que deixar tudo limpinho, porque vai começar a semana, né, e a correria vai ser grande, porque vai ser volta às aulas, né, e agora é inverno, e a gente precisa organizar as coisas, deixar tudo organizado, né, e é isso meus amores, bora continuar no vídeo. Gente, gente, onde eu já estou, vem aqui no comecezinho, o tanto de besteirinha que tem aqui, aí eu vim aqui agora atrás do, do porta sabão, ver se eu encontro aqui, ó, tem muita besteira, sabe, e o tanto de garrafinho, olha, do Mickey e da Minnie pra criança, aqui é vermelho e aqui é rosa, tão bonitinho, olha isso, ai, 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 aqui daquele dos ursinhos, olha, olha como é fofo, meu Deus do céu, linda, 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 ó, aí eu vim aqui atrás do porta sabão, olha, o tanto de coisinha que tem, que são pratos, essas garrafas, deixa eu ver, aqui 10 reais, ó, essas garrafinhas, 10, pras crianças, e aqui embaixo tem, mas é, aqui embaixo tem, mas é, pra botar talha, ó, pra escorrer, ó, eu quero, um porta sabão, ó, esse aqui também, ó, 14 reais, as crianças, aí, ó, aí, gente, estamos indo pra casa agora, e compramos aqui o nosso, que nós viemos comprar, e agora estamos indo pra casa, pedalando, mora, peda lá, minha janta, é bom pra saúde, que é o campo, ó, campo de futebol, agora estava cheio de criança aí, hoje é sábado, e as crianças, dia de sábado, fazem treino, né, as crianças, aí enche de criança aqui, 7 horas já estão tudinho aqui, aí terminou ainda agora, e encontrei esse aqui, só tinha esse, ó, filho único, e aí foi, 7 reais, aí só tinha esse lá me esperando, e aí eu trouxe, né, vou colocar aqui os, as coisas, ó, que fica mais organizado, né, pra esponja ficar, aí em cima da pia também não é muito bom, aqui, aqui dá pra botar o, vou tirar esse preço aqui, que coisa, vou botar o limpa-lumínio aqui, e dá de botar o sabão e o limpa-lumínio, né, o detergente e o limpa-lumínio, aqui dá pra pôr, sabão em barra, aí tá aqui, o nosso porta-sabão, e hoje, ó, como tá o solzinho gostoso, vem só umas toalhas ali pegando o sol, dava pra ter lavado roupa, tinha enxugado, mas, pena que não deu pra encher a caixa, porque a gente enche com água da rua, sabe, aí a água da rua chega às 7 horas, antes das 7, né, aqui a torneira que fica, a gente abre pra sair o ar, pra ligar a bomba, e aí enche a caixa, só que a minha bomba também tá com problema, aí não deu pra encher muita caixa, aí amanhã, torna a botar mais um pouco de água, aí amanhã eu lavo roupa, mas tão sozinho bom, tinha enxugado, ó, o colar tá formando chuva, tem como tá formando uma nuvem, mas não vai custar muito também chover não, mas sozinho da manhã que faz, a gente aproveita e dá pra enxugar bastante roupa, ó, e o galo cantando, e é isso, meu bom demorulhíssimo, gente, já tô aqui, vou começar a ajeitar o almoço, hoje eu não vou fazer arroz, vou cozinhar macarrão, cozinhar macarrão, aí vou fritar o bife, só não agora, só mais tarde, comecei só mais de 12 horas, aí, ó, vou cozinhar, eu gosto de macarrão assim, já tá indo, assim escurinho, sabe, ó, não gosto aquele macarrão branco velho não, aquele é mais, é clarinho não, eu, pra mim, que é melhor cozinhar, ou botar sal aqui na água do macarrão, gente, ó, que pra mim, tampar também, pra você ver, né, o nome é o gás, que o macarrão ali, mais escuro, é melhor pra cozinhar, porque ele não fica, aquele melequeiro, não fica grudado, né, assim, o mais escurinho, ele é melhor pra cozinhar, e ele não fica, com aquela liga velha, aquele macarrão velho, eu, né, minha opinião sobre o macarrão, e é isso, nosso almoço hoje, eu vou fazer macarrão, aí eu vou esquentar feijão também, porque o feijão já tá cozido, e fritar bife de fígado, fazer uma saladinha, e esse vai ser o nosso almoço, meus amores, aí já começou a serenar, não é isso, gente, o salzinho tava bom, mas começou a serenar, ó, e as mangas, como é que tão por ali ainda, ainda tem algumas lá em cima, é isso, meus amores, vamos encerrar o nosso vídeo por aqui, espero que você tenha gostado, do nosso vídeo de hoje, se você gostou, curta, comente, compartilhe, né, e você, que chegou agora no nosso canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, Deus abençoe você, e até o próximo vídeo.